Música Foi pra contar tudo da minha vida, tim-tim por tim-tim, que a Jara sofreu desde o meu nascimento, que eu fui vendida, eu nasci e fui vendida primeiro no Norte, no Lelão. Foi pra eu contar tudo e ainda eu passo aqui com eles um ano sem sair. Foi pra eu contar tudo dele aqui. A primeira letra que eu vou fazer aqui hoje é o princípio. Quer ver o princípio? Eu sou um anjo inocente na leitura. Conheço as letras um pouco, mas não sei o que é que dá. Nosso Senhor, pra mim o princípio é o teu nome na tua caneta. Pra mim o princípio não sou esse e que eu fiz pra você. Música 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 O que aconteceu? 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 O que a gente. O que aconteceu? O que aconteceu? Jardelina. Eu sou o princípio, o fim do mundo. Sabe o que é o nome de Jardelina? Justiça. 70 e 3 anos, e 6 meses seco. Eu nasci no mês de agosto, 7 de agosto, 1929. Eu sou caranguejo. Essa é a história da Joia de Alina. E eu chorei na barriga da minha mãe. E minha mãe nunca falou pra ninguém que eu chorei na barriga dela. E tudo que eu falo é verdade. A Joia de Alina da Silva, o jurado alemão do mundo. Não é sonhando, eu tô vendo o mundo. Outro dia, aí nós só amostra a leita. Quando eu vejo o mundo, ela amostra a leita que eu conheço. Um A, pode ser um B. Uma leita que eu conheço. Aí eu grito a leita, eles vão achar a leita certinha no planeta. Eu entrei nos quinto inferno vendo, eu entrei no Tabocá, entrei na Taba Lascada. Eu entrei nos sete corpos do inferno, só tem sangue. Só tem sangue vivo nos sete corpos do inferno. Eu entrei nas profundas do inferno. Aí quando eu abri os olhos, eu ia saindo dentro do buraco do mundo assim. Aquele buraco liso, liso, que eu não tenho pra eu ter. Eu disse, olha, lembra, nossa, eu como eu vou sair desse buraco. Nossa, eu soltei o que é que vai sair. Tô com o olho fechado, né, Lai? Tá vendo? São sorteios. Lê agora aqui que capítulo saiu. Dizem que eu trabalho na sujeição. Eu trabalho na sujeição de Jesus. Agora você me compreender. Eu ia saber abrir com o olho fechado. Que saia a corrente na rua que eu tô trabalhando. Como eu ia saber? Quem foi que abriu? Meu dono, Jesus. É isso que eu nem falo. Jesus é o meu guia. Sou enviada por ela, não sou Jesus. É um piramanete, sabe? É um piramanete. Você sabe o que é que ela tá falando? Que eu digo um pouquinho mais. Tô fraca, tô fraca, tô fraca. Pare bem. Aí. Toda a máquina minha deixa essa piada. Ó. Aí. 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 Agora virou. Fode, 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 fode. Repare bem. Virou disco. E eu não quis falar. Eu nem quero ser princesa, nem quero ser rainha. Quero ser a jovem da linda, que é eu. Eu. O feio, o bonito, é eu mesmo. Sangida, engiada. Velha, bonita, safada, sem vergonha. Que ele sabe que é eu, sabe? Que é eu mesmo. Que é que soltei as roupas, é eu. Tem de ser eu, Jesus. É eu mesmo. Eu sou eu, não sou outra, não. Eu sou eu, a Jair, a Lina, a Ficoada. Entendeu? Eu falei, eu não acompanho o modelo dos outros. É o meu que eu quiser fazer. Compreendeu agora? E é tudo por minha cabeça. Entendeu? Eu vejo os modelos da Hebe, das meninas. Mas não fico pedindo delas. Tudo pela minha cabeça e pelo meu. Pelo meu jeito. Agora, se elas tem nada no meio, e se eu tenho que acomendar no delas, não tem jeito. Cadê o enxupé, de Adelina? Pelo amor de Deus, você comprar um pano assim, assim. Daí eu vou na loja, eu compro o pano. Pode ser o preço que for. E quando o enxupé, de Adelina, você comprar uma fita assim, assim. Se não, nossa, eu vou perder o ponto. Se eu perder o meu ponto, você perde tudo. Daí eu fico louca. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Costa bem pelada e a frente mais vestida. A vergonha é demais. Chanel é o Meirapena. Longo, minha terra é inteiro. Eu gosto louco, e agora é curtinho, ó curtinho, ó louco, mas eu pintei ela, sabe? Então, essa aqui foi minha nora, o outro é esse, esse aqui é o nome 1. E essa aqui é uma letra que ela fez, que eu pedi, ela fez desse jeito, eu cumpriria de outro jeito. Esse aqui é o sete, esse aqui também, que eu não ia, eu sei que eu faço, é esse aqui. Ciana. Ciana. É eu que faço e estudo. E no meu corpo fica decente, Ciana. Tudo fica bom. Tudo isso eu faço na rua, tem quem faz isso pro Jesus? Oh Jesus sacramentado, criatura toda, Oh Jesus amando, Deus sacramentado, Vigia doremo. Eu queria tirar as etapas minhas roupas, deixa eu pensar, deixa eu ver. Tá pra 15 anos que eu peguei tirar as etapas minhas roupas. E por quê? Pra liberar o Brasil. Tô na malandraz, aqui eu tô nervosa, anca nos cabelos, aqui eu tô vestida de gravidez, tô falando, vocês estão achando que eu tô bonita. Aqui eu tô fazendo poucas, estão fazendo poucas, eu nem tô ligando vocês, tô trouxendo o bico. Aqui eu tô com o meu mesmo retrato, que tem o dente de ouro. Aqui eu tô representando, eu tô com dor de cabeça, o dia que o vivo em mim pegou. Ainda é uma dor de cabeça, quase que eu morri, sexta-feira. Aqui eu tô representando essa parede que é o Antônio das Minas. Aqui eu tô representando, olha como eu tô bonita, se eu estiver em casa, eu trabalho na roça. Aqui eu tô representando, acabou com o índio. Aqui eu tô representando o mundo. Eu digo, gente, me ajuda o mundo como é bonito. Na funeral, pelo meu casamento, eu despacho a funeral, eu faço tudo na minha vida, sabe? Olha, isso aqui é o vestido que eu fui em Natal. Eu vou mostrar ele amanhã pra vocês verem. Roupa, lama negra. Alcoíra. Foi o que eu fui pra Natal. Lama negra. Tudo aí eu pelado é a paz, aí eu vestido é a paz. Olha, como eu trabalhava na roça. O vestuário mais bonito que eu achava na rua, eu tô com ele aí. O chapéu, a terneira e o vestido. Eu comecei sem vergonha. Olha, eu vou pra tudo é terneira e eu faço. Tudo, tudo, tudo. Falaram que a Jardelina não tinha. Aranha. Que eu era velha. O meu tinha posto no salão de beleza. Tá jurando Jardelina eu tenho. E foi nosso senhor que me deu. A Jardelina cobriu a cara. Sou eu a cara suja. A cara suja do Brasil. Quem me melou? A Inturidado de Bela Vista. Juro? Tô certo ou errado? E aí. Tchau, tchau. Tchau. Diz que a festa passa a ser boa, tem que ter o palhaço, né? Se não tem o palhaço, não tem graça, não é mesmo? Eu não sou a palhaço, eu já sou a palhaçada aqui. Lembra o que eu faço nessa bela vista? Não sai do espelho, é espelho aqui em todo canto, é espelho na minha camarinha, é espelho no banheiro, é espelho para eu me espiar, é espelho no palco. Para o lugar eu vou, para ver se a água está saindo. Um dia está melhor a vida. Quando eu estou trabalhando com o enxunô, amanhã é amanhã aí só. Quando eu estou trabalhando com o velho, amanhã é tudo enrugado. Eu não sei quem me ensinou, minha mãe não causou pintura. E quando eu nasci, já foi nesse creme. Quando eu ia para a roça, o povo pensava que eu ia para a festa. Aquele rosto dourado aqui, chega a abrir a pomada minante. Essa aqui é a primeira mulher, com a Jardelina da Silva, com o seu rosto. A papaganda da Jardelina, eu sou diferente de vocês todos, artistas. Me perdoem, me desculpem. Por que vocês gostam desse batom? Que dá brilho. E a Jardelina... Esse batom aqui dá brilho. Eu não gosto dele. E essa aqui dá brilho, mas pouco. Todas as artistas do mundo inteiro, vocês vão ver nesse jornal. A Jardelina vai tirar o brilho do batom, vocês podem dar. Menina ouço tanta coisa, tanto creme. Mas o que me dou mais é esse. Eu uso livre, compro desses avãos caros. Quando eu passo com mais frangida, os avãos não são bons para mim. Eu uso... De toda coisa que aparece aqui, eu compro. Mas o mais que me há, que me há, coisa é só... Só pôr uma da menina aqui. Só pôr uma da menina aqui que me ajuda, mais nada. Eu tenho os cremes que eu comprei aí, passo na mão, de noite. Eu me escudo. Se eu não me cuidasse, 70... E se eu não me cuidasse? 73 anos e 6 meses a bola do mundo hoje. Batom e põe hoje, se vocês veem o tanto que eu tenho... Batom e põe hoje, se põe aqui... E eles batam a minha assinatura. Tomada menina aqui, batom seco. O salão não é eu? O salão da jardininha é eu. Às vezes um dia eu vou poder, eu vou mandar para o Chacinha. Vamos! Ah! Cuidado! O Chacinha! Tá pegando? Então, ó! Tchau, 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 tchau! Primeiro dão da terra, a buceta é essa aqui. A biluda, já nasceu com a biluda. Primeira rola da terra. Do diabo, todo mundo gosta. Aqui é o dois is. O homem e a mulher, eles nunca bimbaram. E já se levantou os dois hoje para bimbar junto. O diabo e o machista. Essa é a história do diabo. O diabo não é ruim pessoa. Porque ele só fala besteira. A besteira que ele fala, a joia da lina, lá em Antigo, quando eu casei, o povo fala meter. E o diabo dá risada. Nessa leita. Então, se meter, parir, foda o diabo, tá todo mundo dentro do inferno. Tá, não tá? Graças a Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que vocês estão fazendo seus pés? Estão dormindo! Vai trabalhar seus pés safados! Rompam! Trabalhar! Para a grandeza do Brasil! Rompam seus vagabundos! Vigo lindo! Rompam seus pés safados! Trabalhar seus vagabundos! Quem está mandando? Vigo lindo! Rompam a cabeça! Rompam a cabeça! Rompam a cabeça! Rompam a cabeça! Caliente! Rompam a cabeça! Caliente! Rompam as pegas safados! Pô, caramba! Rompam seus pés! O papai falou, nosso senhor, que lá na cadeia das salas não é para eu gritar, é para firmar quietinho, nós vamos embora. Aqui eu fui presa, pegada na rua, três vezes. Aqui eu fui presa, pegada na rua, três vezes. Aqui eu fui presa, sei lá, nesse doutor em Pioí, que eu era rapariga, um delegado disso. E aqui eu fui presa, custarado, acabaram com a minha vida. É, tem um pano maluco aqui. Onde você vai escolher um pano? Ah, vou na Fozzini. Vou na Fozzini, que é mulher, ela é lendriana. Olha aqui ó, vou vender, essa tá na mola, a vassoura fica bonita, ou seja, é bonita, imagina. Ah, tem pano já, já tem mais pano. Já tem mais pano, casa de vida. Ele é o L. Você não tem medo não? Não tem medo. O L, é o policial O L. Ah, você conhece ele? Ele é gente boa ou obriga? Isso aqui toda a gente bora pra mim, mas ele tinha que fazer justiça, né? Tinha que judiar um pouquinho, senão eu voava, virava onça. Se ele não me judiar um pouco, eu ia virar onça, não é mesmo? Porque essa gente que ia arrasar demais, vira onça. E se tem quem corta o rabinho, a gente vai mansamar um pouco. Não é verdade? Ali, a sua assinatura é a Jardelina que fez. O L. Agora, o L. A L. A sua mãe ficou em casa. Viu? Se assim a peste, a anjada é a vela louca. Por isso é assim que eu falo. Vi o que é louca? A buceta da mãe deles. E não é pai! Ai! Não é muito grande a minha perua! A pinta é só isso! Tem o Brasil! Caracho! Ah! Balei a pé na bomba, meu Deus! Tchau! Acho que Jesus vai até virar as costas! Tchau! 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 Saiu um brinqueiro de um cabra, meu brinqueiro. Chegou com ele agora. Vem! 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 Palenja do miguinho. Rouca! Rouca na peste! Vai cá! Vem! Abarrar! Descei na janelina sem brava. Sem jeito. Abarrou na mão de Jesus. Não quebrava tudo aqui. Eu já quebrei essa casa. Já deixei tudo quebrava aqui. Vem! Abarrar! Vem! 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 Só eu que acabou com o índio, pai. Melhor não ter esse suprimento de Jardelina da Silva. Pelo amor da luz divina, pai. Ou se não me mate. Que eu não aguento mais. Eu me casei com João Enense na igreja católica de Vargas Grinadas. Casei com 27 anos de idade, saí da casa de meu pai. João Enense recebeu na igreja. Nós dois casamos pelo padre. Parabéns para nós! Nunca traí uma mulher com seu marido. Nenhum. O que você não sabe? É isso que eu tenho. É isso que eu amo. Eu quero sair daqui. Tchau. Aí ele me enxigava. Eu não tenho mulher mais não, eu tenho biscate. Aí dizia, biscate é a tua mãe, ajuda eu. Aí eu chorava, ele vinha me bater. Aí os heróis se batiam. Aí ele corria buscar a ambulância e me internava. Aqui é a espada 7 que eu nasci. Eu nasci no dia 7 de agosto. E assim eu escrevi para meu pai, Nosso Senhor. Vá nas mãos de Nosso Senhor, pela igreja católica, casa da noiva, sou eu. Jardelina da Silva, filha de Conrado Mendonça Faí, Jirinia. Sou ela, Jardelina. Rabo do morão de ferro. Salva a luz divina, Jardelina da Silva, sofredora. Fiz tudo pelo teu caso. Eu vi um momento escuro. João Francisco Menês nasceu em Caixara. O enfeite de tudo, eles vêm e arrancam os enfeites dele. Vem aqui. Dom Menês. Aí eu dizia que ia casar com o virgulino, ele disse, eu lhe dou seu virgulino já. Eu disse, eu não vou querer ser mais não, eu quero é virgulino. Juro, Nosso Senhor, virgulino pagava... Eu não vou querer ser mais não, eu vou querer é virgulino. Eu sou internada, meninos, eu sou internada mais ou menos umas... Pra não mentir, umas trinta vezes. Eu até cheguei lá umas trinta. Quando ia acontecer a violência, com coisa, ele foi lá e me reclamou. O João Menês foi em vida e coração. Me xingando, tomou no cu, tomou no cu, vive que nem nós está aqui. Aí eu falava, João, pelo amor de Deus, eu não fui culpada. A polícia foi eu com o tarado, com o João Borges e o Bençola. Aí ele ia dormir com eu toda a noite na cama. E aí eu vou reminds aulas das pontinhas, com o João Borges birinaire de poca traditions. Tomei grav preso, gente tem muas dourinho com o reconhecer de pequeno tempo. O 얘는 plastoriais, tá Bakoká, se esposa. E aí ele ia acceptando com o Cucumber verei lá, de lors da domine-cupé viewers. Ele vai ter aqui como... Mas nós Clível vamos filmando. E aí eu vi os filmamos. View de novo roubou. Todos os falamentos lá onde saiu as ruiduras. As uma Day 45, esquecioso, com esse acordo com켜 o tremendo. Pai, eu não sei lá, irmão, pai, eu sei que eu dou. Oh, João, Vinícius, eu nunca te desprezei na minha vida. Eu lembro do povo, João. Oh, João, eu lembro do povo que está matando em você. Oh, pai. João, ao invés dos cumberos, João, quero apatar de você. Jurada Lã Divina, João. Oh, João. Ao invés de um delegado de polícia, de cumberos, João. Oh, João, de Deus. Eu juro essa laica que não sai, pai. Quem está matando em você é o cumbero, pai. Oh, pai, poderoso. Está matando aos homeneis, é o cumbero, o cumberar, a polícia, a fofota, ao invés. É o delegado. É o barão. Está matando aos homeneis na mata. Para eu virar uma pariga na mata, pai. Você corre, nosso senhor, nessa hora. Oh, João. O que está fazendo eu... Pra agarrar de você é o cumbero. Lá na terra sagrada. Sou eu. E vou pedir mais a força divina. Para o mundo inteiro. E quem não merecer ele, ele castigue. Quem nem castigaram ele. Nosso senhor divino, pai. Ele adolece muito tempo. Ele adolece muito tempo. Ele adolece muito tempo. Ele adolece muito tempo. Amém. Eu não me finjo. O jeito que eu sou tem de ser. Amém. Eu sou a Jardalina da Silva Viva. Esse aqui, nosso senhor, tudo em tuas mãos, a semente do mundo inteiro. Esse aqui é o meu fotógrafo, Marco Pan, esse aqui é a Cida Pan, a teatista da Jardalina. Ela que tira meu retardo pelado, mas sempre que Marco tem. Assim que o meu anunceio é na terra. Esse jornalista aqui é o meu primeiro rubiçal. Pai, nosso senhor, tem dó no Brasil, viu? Teu beijo. Assim como eu não sei na terra, eu não posso esconder nada de voz. Nem na cama, nem no barinho, nem no encanto nenhum. Não tenho nada a esconder de voz, Jesus. Essa aqui é a Adelba. É a primeira minha jornalista que foi soltada. Por tudo que eu sou, meu uso, meu corpo, tudo que eu fiz na minha vida, pela minha primeira fala, pela minha primeira roupa, pela vela do meu batizado, Pai. Eu me entrego a voz, a voz de me aceitar. E esse jornal, Pai, assim como eu não sei na terra, teu filho que tá me ajudando é o Brasil. Esse é o Lucas. Nosso senhor, eu tô te pedindo, pela dor que eu passo, vós sustentar essas correntes fortes. Não deixa mais ser ninguém tão estragado na vida. Então, o que sou eu? A Cristiana, Pai. É a tua verdadeira jornada. Chaga, Jesus. Teu beijo. Quem diria já postais a minha voz. Jardelina da Silva. Quer saber o que eu estou assinando? Quero. Quer saber o que eu estou arrumando?